fazer aqui uma mecânica de uma lavadora color mac 11 quilos e quero mostrar pra vocês aqui a situação como ficou a mecânica dessa máquina aqui já é peças novas que estamos colocando né estou colocando aqui tá são as engrenagens todas novas é uma demonstração quero mostrar pra vocês aqui esse eixo já é o eixo novo ok um pouquinho sujo ali porque eu fiz um técnico aqui no meio das peças na graxa né tá esse é o eixo novo agora mostrar pra vocês aqui o eixo velho as engrenagens velhas olha como que está aqui as engrenagens velhas roçou tudo não tem mais não tem mais as estrias né olha que ela tá olha como que se encontra que a situação como ficou as engrenagens tá vendo gente não tem mais os dentes ela tem que ser assim aqui vou pegar uma nova pode ver as estrias a diferença né tá suja com graxa aqui mas é as novas ok acompanhar uma velha que peça pra vocês ter noção da diferença possa que não enrosca mais a unha tá lisa é essa é uma máquina color mac ela estoura as engrenagens dentro aqui ó tem mais nada de dente né então o eixo já não encaixa mais não tem mais o encaixe aqui ó olha aí você passa ela passa direto ela não tem mais o encaixezinho para encaixar no eixo tá liso já a outra não é outra encaixa certinho você coloca ali ó olha aí pode rodar na mão aqui ó é então espanou tudo você foi engrenagem dessa máquina e a gente tá fazendo a mecânica novamente aqui tá certinho olha aí agora a gente vai continuar então quando você tem uma máquina color mac você já sabe essa mecânica dificilmente você consegue tirar tanto é que eu não consegui eu fui tentar tirar com sacador e arrancou quebrou isso aqui ó isso aqui ela tá de cabeça para baixo gente que é a parte do fundo da máquina aqui tá o motor correta aqui ok eu já fui tirar de uma outra aqui e não teve como tirar vou mostrar para vocês qual que é essa máquina para que vocês saibam aí qual a máquina que acontece se você vai querer tirar a mecânica esta máquina aqui gente ok esta máquina aqui tá desconsidera essa peça que você tá vendo aqui debaixo que essa aqui tá embaixo do vidro mas essa é de uma outra máquina de uma eletrolux mas a máquina que dá esse problema mostrar pra vocês aqui ó é a color mac ok gente você vai tentar tirar a mecânica dela você não consegue até fiz um vídeo esse dia com a color mac você não consegue olha aqui essa aqui o gabinete é uma lata muito fina muito frágil tá podre tudo podre olha aí ó tá os pés dessa máquina tá de cabeça para baixo como já falei tudo podre apodrece né muito fraca então eu tô vou colocar esse gabinete aqui ó é o gabinete de uma outra que eu mesmo que tem um negocinho que já vem não sei pra que pensa negócio aqui uma fita né compra máquina de ver esse negócio aqui uma fita né pode ver a outra máquina velha também tem essa fita mas só raspar para tirar mas esse gabinete aqui é de uma que eu desmanchei que eu quebrei porque a mecânica não sai você vai tentar tirar mecânica ela quebra tudo olha aqui essa inteira tá suja aqui né mas tá inteirinha tá podre né e essa aqui deu vazamento e vazamento fez tudo esses câmbio aí né e vazamento pior dela não foi retentor não foi o retentor de dentro da mecânica aqui ó olha aqui eu já troquei já troquei esse retentor tá agora vou lavar essa peça aqui troquei uma bucha de metal mostrar pra vocês aí que vocês que gosta de mexer com máquina né quem gosta de mexer com máquina e às vezes a pessoa pensa que o técnico também tá fazendo é corpo mole não quer fazer sua máquina mas não é gente negócio é às vezes entrega uma máquina no técnico você pensa que ele vai vai ter facilidade não muitas vezes pega entrega uma máquina pensa que tá bom mas tá podre aqui dentro tá vendo aquela parte lá no meio né lá no fundo lá na direção do meu dedo lá tá aquele caninho lá no fundo né onde você vê uma janelinha lá vou virar pro claro aqui ok bem no meio lá então aquela partinha lá eu vou mostrar pra vocês o que é ó tá vendo lá no meio não sempre é essa bucha aqui ó essa bucha aqui eu tirei porque tava estava gasta ela entra livre olha aqui ó olha aí tá passa correndo aqui ó olha aí gente tá muito grandona certo tá gasta então como eu troquei o eixo velho tirei o eixo aí eu tirei também a bucha o eixo tava velho ruim cheio de todo podre desgastado que trabalhou sem sem graça cheio de água tá aqui ele olha esse que eu o eixo velho tá e essa aqui a bucha velho tá vendo gente sei que o eixo velho a bucha velha as pessoas velho ok essa bucha tá até rachada aqui ó talvez seja um dos motivos até muito larga mas ela desgastou muito então eu troquei o eixo troquei essa bucha tirei a bucha de um outro pedaço de máquina que eu quebrei aqui tá que eu fui tentar tirar a mecânica a mecânica não sai nem com raça braba é melhor você quebrar do que aqui então quando você pegar uma máquina sair uma com uma máquina assim você já sabe se for a problema mecânica ou você cobra bem você nem pega tá porque você vai sofrer e vai sofrer vai ter um gasto grande que ela pode estourar a mecânica inteirinha para você tentar tirar tentando tirar você vai quebrar a mecânica e quebrando a mecânica você já sabe o tamanho do prejuízo ok então calcula já o valor você não vai perder certo porque ao contrário não compensa você trabalhar tá pagando para trabalhar então colomar aqui esse modelo colomar com as guias aqui eu digo para vocês é melhor não pegar do que pegar fazer mecânica gastar um absurdo não paga o conserto ok gente então é problema tá bom essa eu vou avisar você quando quiser pegar uma máquina boa para fazer o que dá para ganhar um dinheiro melhor é brastemp console e eletrolux porque colormac é uma máquina boa não resta dúvida mas você sabe botar preço ao contrário você vai perder muito tá bom gente agora o que eu vou fazer vou lavar isso aqui vou encher de graxa e vou colocar para funcionar ok a princípio quando pegamos lá a máquina na casa do cliente pensávamos que era o agitador pensávamos que era o agitador que estava espanado mas não é ok o agitador dela é isso aqui que a gente vem presta atenção aí o técnico iniciante mesmo que seja experiente às vezes não pegou com a máquina olha aí a agitadora colormac tá tiramos ele parecia a ser o agitador espanado nunca expande esse modelo que eu devia espanar o problema era totalmente outro certo se batia fazer um barulho dentro rec rec parecia ser isso aqui ó a gente a força bater torcia centrifugava e não batia então tinha força vamos ver era exatamente a mecânica e não agitador certo então o preço não é compensador se você for meio barateiro ok na sequência eu mostro mais para vocês aqui mas a mecânica da clonar que você já tá sabendo como faz ok gente até o próximo vídeo ok beleza se você gostou aí dá um joinha para nós aí e nós agradece um abraço a galera do youtube